Partiu gente, vamos lá pra praia agora Vamos mostrar a praia pra vocês Plano A, mostramos a ciclovia Plano B, mostramos a praia Plano C, vamos mostrar laranjeiras lá no outro canal No Biel Balneário Camboriú ao vivo Sejam bem-vindos aqui no Biel Turismo E o nosso Instagram, Biel Turismo Youtuber Olha o movimento aqui Vamos fazer um pedal na praia Biel Quero ver esse povo Vamos mostrar esse povo na praia Abraço, Gilberto De Itapeva, São Paulo Luzineide, Tony Galera, quem não estou lendo os comentários Perdão, pode repostar Partiu amigos Bike de três rodas Ah, eu vi a Lui comentar A Lui comentou, né Vamos na praia dar um rolê Aí a gente já mostra pra vocês como que tá Ao vivo Ao vivo, Biel Partiu amigos Até breve Valdemar Gente, segura os comentários aí agora Porque como a Maria é muito branquinha E a letra do chat é branca Eu não consigo ler agora Então segura um pouquinho aí, tá A gente postou no Instagram hoje, galera Uma super máquina aquática Pra quem não sabe A nossa região aqui Se eu não me engano é Itajaí É não, é Itajaí Eu acho que o Balneário Tá tendo uma revendedora Você já viu aqueles carros Que em vez de ser Uma lancha, né Mas é um carro É um Tipo Uma Lamborghini A gente postou lá no Instagram Muito legal Teve alguém da Barra Sul Que comprou Esse carro Que é tipo um jet ski Ele vai até 100km Pra dois lugares Conversível Branco Em Itajaí tinha um azul Que foi vendido Que a gente viu também E agora já tá rodando aqui Pela nossa orla Esse branco Muito legal Postamos só lá no Instagram, gente Queremos fazer um Alguma coisa Alguma matéria Pra vocês sobre eles Pra colocar no YouTube Mas até Até a gente achar alguém, né Que é proprietário Que vale 300 mil reais Parece Esse brinquedinho De gente grande 360 300 pessoas ao vivo E 192 likes Galera Quem puder lá tacar like A gente agradece, tá Chegamos na praia agora Vamos dar um rolê Sim, Biel Rolêzão Obrigado por quem tá seguindo O Biel Turismo E o nosso outro canal Que é o Biel Balneário Camboriú Ao vivo Que a gente vai fazer Uma livezinha Mostrar pra vocês Como que tá lá A praia de Laranjeiras Que tá sendo revitalizada Hoje Terminando aqui A gente se joga pra lá Agora Vamos Mostrar a nossa orla A areia tá escura Só pra vocês entenderem Porque O mar tava até aqui em cima, gente É um processo normal Que quando a areia molha Ela fica escura A água tá gelada Por isso que vocês percebem Que a quantidade de pessoas Na água São poucas Temos quatro estações Então é super normal Tá friozinho Essa água Apesar que hoje Pode bater 26 graus Mas a água é gelada Letícia Muito obrigado De Salvador presente Seja todos bem-vindos Galera, agora eu consigo Ler os comentários, tá Pode postar, por favor Que a gente saiu da areia branca lá Deixa eu ver quem tá comentando Miriam falando com o Tony Bem-vindos todos Rosana da Costa Mar baixo Essa maré é normal Essa maré aqui, Rosana Essa maré que você está observando É normal E essa parte que tá molhada Foi durante a noite Principalmente na madrugada Mas ainda não é considerada Maré alta, tá Maré alta é diferente Vai acima dos guarda-chuvas aqui Guarda-chuvas não Guarda-sol Ramos comentando De Manaus Obrigado pela presença Quem tiver alguma dúvida A gente pode perguntar Sobre balneário Fernando Inácio Araxá Pessoal que tá ao vivo Wilson Wilson, Cristina Nicolas e Otávio Bom dia Obrigado pelo like Bem que poderia ser 4 likes Não, obrigado Tô brincando Francisco Para quem chegou agora O que que tá tendo lá na frente? Não, não é nada não Gente, eu acho Para quem chegou agora A gente fez um pedal na ciclovia Tá bem movimentado Amanda Duarte Assistindo na televisão Sou a Nanda Daqui de Macapá Arthur Bom dia Bom dia Shopping na área Como tá a temperatura Amigo, tava Quanto que tava a gente? 20 Hoje bate 26 Tava 22 23 graus André comentando Ana Ana Júlia Bueno Um abraço Pra Elisa Bruno Jabuticabal Pessoal Tô lendo os comentários Pode postar aí Que agora é mais fácil Bem-vindos Bem-vindos Deixa eu dar um 360 Muita gente Muita gente galera Rodrigo Rodrigo Curitiba 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 O alargamento sim, com certeza Você consegue perceber Antes e depois Se você for de balneário Quer dizer, desculpa Se você conhece balneário A extensão ficou muito grande Olha lá É bom para os turistas Tem bastante areia, galera Bastante espaço O pessoal reclamou, né Na questão de distância Alguns mais Fazer o que? Não tem como Não tem como agradar a todos Mas para mim ficou legal Na minha opinião, né É verdade Veranico perfeito Só não dá para tomar banho, né amigo Porque a água está bem gelada, tá Isso eu posso te dizer Bem gelada A gente percebe que tem muita gente Na praia Bastante gente na ciclovia Que a gente fez um pedal lá agora Mostrando também Mas aqui a questão É... Na água São poucas pessoas, né Oi, Júlio Eu vou ver hoje A tarde O degrau, tá Ao vivo Quem quiser participar Primeiro eu vou lá Na Praia de Laranjeira Júlio No outro canal Que é o Bial Balneário Camburô ao vivo Nosso outro canal Com a mesma foto Do Bial Turismo aqui A gente Não sei se vocês sabem Praia de Laranjeira Está sendo revitalizada Estão derrubando Todos os restaurantes A gente teve semana passada lá Semana retrasada Ou semana repassada Não lembro E hoje a gente vai lá ver Como é que está Me disseram que todos os restaurantes Já estão derrubados lá Estão revitalizando Estão revitalizando Quase 400 pessoas ao vivo E 227 likes Gente, quem puder tacar like A gente agradece Like é gratuito Ajuda bastante o nosso canal Maranhinha chegando Esse mês de julho Desculpa Esse mês de maio Que passou Foi um clima mais seco Para quem está no canal Sabe A gente estava falando Direto sobre isso As nossas lives Do meio dia A gente faz live Meio dia Só que é lá no Bial Balneário Camburô ao vivo E o que acontece Nossa Estava uma temperatura Muito boa E no mês de maio Abafado o meio dia Já o mês de junho Entrou Um tempo Um pouco menor Mas também está seco Está igual hoje O verãozinho Dá para pegar a praia Pegar um bronze Nossa É muito tranquilo Zalia chegando Nosso amigo Aquele dia Eu vi que passar No carro Você e seu filho Amigo Como é que você está Está tranquilo Zalia é de Balneário Camburiu Gente A gente já passou Pelo hotel Marambaia A gente passou Pelo hotel De Sintra Vamos passar Pelo hotel Mercury E vamos passar Pelo hotel Bali Tudo frente mar Esses são Sim Pelo hotel Pelo hotel Fernando Nossa O céu Está incrível Amigo Esse céu Zão Aí E tu também Está com sol Manuel comentando Deixa eu dar um 360 360 para vocês Para vocês aqui Ver a parte da Barra Norte Galera Olha só 360 para visualizar A parte que a gente Já andou O pessoal está andando Stand up Apesar que hoje Tem um pouquinho de onda Para andar de stand up Olha só Hoje está bom Para Como diz o pessoal Da cidade Da região Hoje está bom Para lagartear O que é lagartear Galera Ficar deitado Deitado no sol Dormir um Dormir um sono Nesse sol Hoje está muito bom Ari comentando Hoje está muito bonito Amigo A gente pegou O sol a favor Também Para não deixar As imagens Um pouco ruim Porque o bom É filmar Fazer live Dessa posição Nossa Que a gente Não usa Saturação Nas imagens Galera Então Tem gente Que coloca Uma corzinha Para ficar bonito Mas essa É realmente A real Wagner Dizendo Que acabei De passar Por ele Deve de chegando Agora vou fazer Um videozinho Para o Instagram Gente Como assim Deixa eu pegar Outra câmera Deixa eu posicionar Na imagem Correta É verdade Realidade É melhor Até porque A gente É representante Nas ali Botar Botar Umas cores Aqui A pessoa Chega E Tá movimentado 360 Para vocês Olha só Olha só Ficou muito legal pra postar no Instagram. Partiu, amigos. Estamos na frente da rua 1001. Olha, na frente, ó. A gente sempre passa por aquela rua. Fica na rua do Hotel Blumenau. E lá no outro lado, que é Brasil, fica o Hotel Marambaia. Mira. É, Marambaia. Marambaia. Meu Deus. Mar e mar. Marambaia na Barra Norte. José, tem um local da pré que dá pra ver, porque fica bem de frente pra rua do Cristo Luz. Devido à altura dos prédios, não tem como ver. Durante a noite é legal, porque dá pra ver os prédios sendo iluminados. Fica bem bonito. Como tem aquele canhão de luz, né? De alto alcance. Os prédios à noite, eles são iluminados. Não, acabei de ver o Pix, amigo. A gente... O Pix de R$1 não tá tendo. Mas brigadão, Tony. Eu vou até verificar de novo, porque a gente tem um aplicativo que tá avisando, Tony. Deixa eu ver se alguém fez algum Pix de R$1 ou acima de R$1. pra agradecer novamente. Vai que eu não vi, né? Obrigado por quem também está ajudando financeiramente. Quem puder tacar like é bem importante. Tem quase 400 pessoas ao vivo e 200 e... Quantos? 273 likes? Deixa eu ver, gente. A gente agradece o pessoal que tá dando like, galera. É bem importante. 275 e 400 pessoas ao vivo, praticamente. Deixa eu ver o Pix. Robson Consultoria. Muito obrigado. Olha, eu não vi, ó. Obrigadão, Tony. Quer dizer, eu acho que ele começou antes da live? Não, ele mandou antes da live. Ah, obrigado, hein? Acho que começou antes. Acho que ele começou... Postou antes. Muito obrigado, Robson. O Robson Consultoria, será que ele tá ao vivo aí? Robson Consultoria. Deve ser uma empresa. Seria legal saber. 385... 381 pessoas. 295 likes. Dá pra chegar a 400, gente. Quem puder ajudar. Partiu, amigos. Obrigado à Consultoria pelo Pix. Mais tarde, vamos na Prédio Lerangeira. Só pra avisar pra vocês. Lá no outro canal. Biel Balneário Camboriú ao vivo. Igual isso aqui, a foto. Bial Turismo, mas é outro canal. Vamos mostrar pra vocês lá. Depois eu vou separar essa live. Vou deixar só a ciclovia. Lá foi o bombeiro, galera. Lá foi o bombeiro, galera. pulamos pra 300 likes gente, brigadão, pessoal que tá dando like a gente pediu, viu, já subiu rapidinho ali uns, batemos 300 obrigado lá no fundo, Yacht House, as torres gêmeas vamos falar um pouquinho sobre turismo, galera olha só primeiro sobre as referências dos prédios, né, que chama atenção se destaca é, aquele dali gente, ó, esse daqui, ó opa, veio um Pix ah, Lindolfo muito obrigado, deixa eu já atualizar aqui, galera, bem na hora que eu parei e deixa eu falar sobre os prédios pra vocês vamos falar um pouquinho sobre aqui, esse local onde a gente tá e deixa eu colocar aqui o nome do Lindolfo também, porque vou colocar o nome dos dois, peraí, galera Lindolfo e o José, Robson consultoria segura aí, gente, eles deram 20 reais agora eu vou botar aqui, barra Lindolfo, deu empate Lindolfo Costa vou colocar, tá, meu amigo o nome dele é Lindolfo Costa Calazans Netos é Neto, deve ser filho, então nosso amigo ó, gente, vamos falar um pouquinho sobre referências pra vocês aqui nosso canal é de turismo a gente criou live aqui na cidade dessa forma pra poder mostrar e ajudar vocês na plataforma YouTube não tinha ninguém tinha no Facebook mas no YouTube não tem então é uma forma de vocês ver um pouco da realidade ao vivo, né e gravar é coisa do passado e a live é o futuro na minha opinião, né a gente tá mirando a câmera por esse local porque aqui é a Praça Miranda e Tamandaré e o Hotel Mercury é aqui na frente, né essa praça geralmente tem vários eventos geralmente quando tem evento na cidade é aqui que começa pode ter nas outras praças mas essa aqui sempre tem quando tem algum encontro quando tem qualquer tipo de evento de passeata no caso de que teve agora motociclistas no final da semana passada o pessoal sempre passa por aqui como referência lá na frente deixa eu parar aqui aquele prédio aqui, ó cadê? deixa eu ver no meu dedo peraí, gente esse prédio aqui, ó na pontinha do meu dedo que tá sendo terminado ali ele é da mesma empresa do Yacht House lá na Barra Sul as Torres Gêmeas né mesma empresa mesma construtora e por que que eu tô mostrando aquele prédio ali? aquele prédio ali ele ganhou o prêmio de designer né designer de de prédio 2021 se eu não me engano ou 2020 o melhor design do ano vai ficar incrível ali o Yacht House One Tower lá no fundo pra quem não conhece tem a praia Barra Sul vários pontos turísticos que são pagos diferente da Barra Norte o único ponto turístico gratuito ponto estalhada mole da Barra Sul né o Barco dos Piratas entretenimento dos Piratas o Oceanic o Aquário o Class Car Show e o Teleférico são tudo pago aproveitando mostrando um pouquinho sobre a nossa ilha já foi ilha do Ícaro que era o filho dos moradores ilha das cobras porque tinha cobras inclusive a gente já viu uma cobra aqui ao vivo numa live tá quase batendo um milhão essas visualizações lá no fundo Barra Norte o único ponto turístico roda gigante 58 reais os demais são tudo gratuito como mole da Barra Norte entrada da Rainha deck do Pontal Norte praia do Buraco claro praia pública e o Morro do Careca o Morro do Careca não vai ser mais público teve uma empresa de licitação que vai fazer uma plataforma lá muito bonita então pra quem quiser aproveitar antes que faça essa plataforma corre pra seguir seguir não corre pra poder conhecer esse ponto turístico essa plataforma vai ser de vidro gente é legal é interessante falar nisso lá no teleférico também tem uma pequena plataforma de vidro deixa eu ver os comentários quem tá chegando João comentando João Carvalho cidade uma cidade normal é verdade cheia de turistas João Carvalho a cidade mais linda do Brasil perguntando Fernando muito obrigado pelo like Deise parabéns cidade mais linda do Brasil Gabriel vem para maravilha do Atlântico Sul que tu vai gostar opa partiu Luiz Felipe boa tarde João Carvalho Mainara Roberto partiu gente partiu o que aconteceu lá galera caiu meu Deus se girou ao vivo coitado ainda bem que tá todo mundo ajudando se girou aí caiu galera quem tá assistindo a televisão deve ter visto né porque eu tava lendo os comentários nem vi o carrinho tombou MJ nossa eu nem tinha percebido eu juro pra vocês o carrinho tombou a roda alguma coisa provavelmente vocês viram ao vivo né e eu lendo os comentários só vi quando tava tombado já a roda deu problema na roda coitada é bem gente boa ela que dali é pesado galera esse movimento tá espetacular né muito bom MJ boa noite o Rodrigo disse que o Rodrigo tá na live então depois eu chegar em casa eu vou assistir o Rodrigo caiu o carrinho Biel eu não tinha visto carrinho tomba na praia é eu não vi meu amigo só vi quando tava quando tava no chão mesmo Solange o pessoal que tá entrando deixa eu dar um 360 pra vocês galera deixa eu ver quem foi que comentou aqui foi a Mirela bom dia Mirela na sexta-feira a gente vai começar a falar sobre na sexta-feira a gente vai começar a falar sobre os eventos tá olha a lancha passando bom dia olha a lancha galera ops já tá lindo fiz mais imagens da dona lancha passando partiu amigo vambora deixa eu ver quem tá falando Ricardo não ganhei na mega cena em Brusque tem o tem o Negep Mirela comentando ô gente eu nem não ganhei também quã 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 partiu Biel a perseguição começou vamos fazer a inspeção com os bombeiros aonde que ele vai queremos já saber Biel acompanha vamos ver como é que tá esse movimento meu Deus outra supernave olha ali ó olha ali gente parece que ela desliza na água né imagina o poder a força desse pequeno pequeno yacht tá deslizando que show né muito show Anderson comentando Ricardo também galera a gente fez um pedal pela ciclovia já pra mostrar pra vocês né e agora a gente veio na praia aquele rolezinho né pra mostrar pra vocês obrigado porque está dando like é bem importante o like galera brigadão tá deixa eu ver quantos likes nós estamos tchau 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 Obrigado.